Capoeira, gente! Oi, galera! Tudo bem? Não, hoje... Estou aqui com mais um vídeo sobre o... Capoeira! Que é um... Mosh, brasileiro de moshalot. Que é incrível, gente! Eu não sei muito sobre o capoeira, mas eu tenho... Reacti a um vídeo... Antes... E foi muito divertido, mano! Capoeira é incrível, gente! Então... Agora estou aqui com mais um vídeo de brasileiros fazendo capoeira. Estou realmente emocionado de assistir isso porque é louco, é tão legal. Então, vamos entrar nessa reação. Vamos lá! Mano, uma coisa que eu adoro sobre o capoeira é como dançando é inc... É como dança é incorporada... E música é incorporada em capoeira. Que é por isso que é tão legal. Mano... 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 Como... Olha aquele cara! Mano... Você vê? Isso é o que eu amo porque o outro... É como... É como... É como... Eles não lutam... É como... Eles estão dançando... Mas... Agora... Você sabe o que eu quero dizer? Gente... É tão limpo... Tipo... É tão lento... Caralho, mano! Oh meu Deus! Eu entendo, gente... Eu entendo, gente... Mas... Olha esse cara aqui, mano! Desculpa! Mas... Aqui, por favor! Aqui! Gente... Isso são alguns movimentos ninja. Mas... Você diz, gente... Se eles estavam em uma situação... Tipo... Uma situação séria... Em que eles tiveram... Tipo... Tipo... Defender... Eles... Eles vão... F*** essa pessoa... Porque... Gente... Eles são literalmente... Ninjas! Eles... Mano! Eu morro! Eles são ninjas, mano! Literalmente, gente! Eu não... Eu não tenho... Covid... Ele é chato, cara! Isso é legal! Eu não tenho... Eu nem... Eu nem sei... Eu nem sei o que... Eu não tenho... Eu tenho... Eu nem sei... O cara, ele, ele, espera, o que, ele atingiu? Você viu isso? Meu Deus, olha como perto, isso foi, aqui, 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 o que? Cara! Aplausos 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 Essas pessoas têm... Vem aprendendo capoeira, ou fazendo capoeira. Quanto tempo eles estão fazendo isso? Porque obviamente aqui, isso é incrível, isso é uma habilidade aqui, gente, então... Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo leva para aprender isso aqui, gente? Porque essas pessoas... São bons. Eles são bons. Um fato, cara. Desculpa se eu ia falando muito inglês nesse vídeo, mas é porque eu sou falando palavras que eu normalmente falo, dizer muito. Mas o que eu quero dizer é... Não é apenas... Agora é apenas... Impressivo. Impressivo. Como eles... Fazendo esse groove. Impressivo também. Como eles... Blockam. Você sabe, eles blockam também. Então eles não se derram. Acredito. É muito, é muito, muito bom, gente. Meu Deus. É. Cara... Gente, olha aqui. Olha? Olha significa look? Olho. Olha aqui, mano! Como uma pessoa faz isso, cara? Gente, meu... Caralho! Não. Não, 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 não. Não, eu é melhor, é porque não é muito pequeno em maqui, gente. Literalmente, gente. Calma, calma, por favor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Não, não melhor que eles, meu Deus, não. Mas melhor que... Whatever that was, gente. Caralho, eles é incrível, não é... Meu Deus. Um pouquinho. Olha ato em movimento, mano! Desperse o movimento! Daí! Oh, cara! Isso foi ruim. É que é só eu que eu trouxe isso muito... fascinante, muito... Tipo, não sei disso, assistindo isso, mano. Tipo, cara, que legal, gente. Eu vou aprender isso, mano. Eu vou aprender isso, literalmente. Meu Deus. Ai meu Deus. Eu vou aprender isso. Você viu isso? O que? Dois pessoas agora. Meu Deus. Oh. A pessoa é chão. Calma, mano. Meu Deus. Ok, isso foi impressionante. Quer dizer, impressionante. Oh meu Deus. O que? 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 Os caras são completamente pros. Eu quero dizer, tudo é ver se as pessoas aqui são pros, porque sim. Mas a ótima pessoa é... Meu Deus, gente. Sim. Capoeira brasileira é incrível, gente. Eu quero dizer, eu sei que capoeira é um... é um... é um... é um... é um brasileiro, mas... eu quero dizer, como... é um... é um... é um... é incrível, mano. É tão fascinante de assistir. E eu quero aprender, gente. Meu... Deus... do... seu. Então, se você gostou de mais vídeos de... Eu Rezezinho do Capoeira. Deixe no like e inscreva-se no meu canal. E... tchau. Belizinho. Belizinho? Eu sei.